Não é isso, o Erlândio entrou na equipe do sítio do meio, 21, entra no lugar do Gustavo que sentiu e agora o Erlândio entra, domina a bola agora o Jardel, o Jardel já joga na frita ali pra o... É GOOOOOOOL! É gol da malhada da pedra, numa falha do Natan, o garoto aproveitou a chance e marca 1 pra malhada da pedra, zero para o sítio do meio, tá certo, uma jogada que parecia fácil e o Natan, falha feio, falha feio e o número 11 da equipe da malhada da pedra aproveita o Adriano fácil, fácil, Rinaldo se vai e só empurra pro fundo do barbante e uma falha clara do Natan Dica, é, você vê como o futebol é ingrato, surpresa, porque um dos melhores goleiros que nós temos no Natan foi infeliz na bola, mas ele tem potencial pra se recuperar agora uma cena que eu vi muito agora triste, rapaz, e foi o pai dele, Natan, do outro lado, é, Sucã, do outro lado nem comemorou o gol, porque viu a falha do filho O fator pai prevaleceu Prevaleceu, 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 né, e chega, bateu, e agora o cinto do meio dá um chute com o Uniense, né, assustou ali, bateu na trave, tá certo, bateu na trave